Oi, minha gente! Meu pai comprou meu presente pela internet. Ele vai me dar agora. Cadê? Um caixa? O que será? Deixa o papai abrir. Vai, papai, abre aí a caixa pra ela. O que será que é? O presente da Marina. Eu tô vendo um olho aqui dentro. O que será o presente da Marina? O que será? Um patinho. É o que, Marina? Patinho. Menina, ela ganhou um patinho. Lembra que tu tava dizendo que era teu presente dos sonhos? Mesmo. E aí, Marina, fala alguma coisa do presente. É um patinho. Eu tô tentando abrir meu patinho, pra eu tentar patinar. Olha, gente! Um patinho novo. Eu tava sonhando de ter ele. E é o mesmo que eu tava sonhando. Ele pisca. Olha, gente. Ele pisca. Bota no chão. Ele acende a luzinha. Olha, deixa eu ver. Buxete! Vai, de novo. Não tem aquele negócio de botar no joelho o capa aqui? Tem, vai. Passa aqui. É a joelheira e o... Olha. É porque tá claro, mas ele... No escuro mesmo, ele acende bastante. Vai. Tá bom, Marina? Vem. E aí, gostou desse, mulher? Gostei! Aí, o patins, ele vem com o cadarço aberto. É um patins do unicórnio, ó. Todo colorido. Ele vem com o quê, Marina? Com equipamento de proteção. Vai mostrando o equipamento de proteção. Enquanto Marina mostra o equipamento de proteção, Então, a mamãe vai montando o patins aqui pra vocês verem. Olha, são isso. É joelheira, tuto veleira. Eita, mamãe! É assim mesmo. Mamãe vai te ajudar a encaixar. Eita, mamãe! Eita, papai não tirou o nó desse. E agora? Vê se tu consegue, filha, puxar assim. Eu não sei. Eu não consigo, mamãe. Gente, que a minha unha é grande de gel. É difícil de tirar o nó. Ela foi pro meu aniversário assim, né, mamãe? Foi! Não deixem de seguir, viu, a Marina? Porque nós vamos postar muitos vídeos. A Marina também vai começar a fazer ginástica rítmica. Ela vai aprender a fazer várias coisas. Mas eu sei dar com barata só pra frente, não pra casa, minha amiga. No chão, não sei não, viu, nem me pego. Vamos lá, colocar o cadarzinho. Não deixa aqui assim não. Deixa eu fazer muito aloca aqui, o cadar. Tô com fome já. Eu queria dormir dentro do meu patinho. Eu queria ser mal no meu patinho, sabe, calma? É de unicórnio, né, mamãe? É de unicórnio, o patinho da Marina. Mamãe vai ajudar a Marina a andar de patinho, gente. Quando eu era criança, eu também tinha um patinho. Não era desse modelo assim. Era de quatro rodinhas assim. Mas eu andava super bem. E radical. Radical. Então eu sei muitas dicas de patins. Vou dar muitas dicas pra Marina. Tenho certeza que ela vai aprender a andar super rápido de patins, né, filha? Eu só sei uma que é, se fosse que vai cair pra trás, se vai cair bem, faz assim ou tenta cair de joelho. Isso. Mas nunca deixa o corpo cair pra trás pra não se machucar. Eu vou deixar ele cair pra frente, tá? Gente, eu vou terminar de montar aqui esse patinho. Vou colocar todo o equipamento na Marina e vou mostrar pra vocês a primeira vez Marina andando de patinho. Qual é o dia que minha mãe vai tentar me ajudar um pouquinho, né, mamãe? É, a primeira vez que ela tá andando, gente. Eu acho que agora você vai me largar. Pode ir, por favor? Um, dois. Isso. Eita, vamos voltando agora. Minha gente, ela pegou todas as dicas que a mamãe deu e já tá começando a conseguir sozinha. Me ajuda um pouquinho. Vai, vem. Não, pra cima é a minha mãe. Corpo pra frente. Eu sei. Eu vou despaçar aí. Calma. Vai. É que lembra pra frente. Ó, não deixa o corpo ir pra trás. Gente, olha só. A Marina já tá conseguindo. Dá uns passinhos. Vamos lá, filha. Lembra, coloca a força pra frente, não pra trás. Eu sei, a minha mãe já tá guardando o meu capacete e não tá saindo mais, né? É, vamos lá. Bem devagarzinho, sem pressa. Eu sei, mamãe. Eu sei que você quer me ensinar, mas eu já sei. Meus amores, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo da Marina. Amamos vocês. Beijo!